Chama papai, beleza? Nós vamos ver aqui o canal do Jota, eu sou o Jota Jota e hoje nós estamos aqui no terminal do Boqueirão, papai. Segundo vídeo da série sobre os terminais de Curitiba, já estou aqui para mostrar para vocês, esse terminal aqui é porreta, é grande, é medonho, é enorme e tem todos os tipos de ônibus, vai todos os tipos de lugares praticamente, beleza? E já desde, para iniciar esse vídeo, já vou mostrar para vocês aqui o estacionamento desse terminal, aqui ó, todo estacionamento aqui grande, medonho, porreta e tudo mais e tal. Aqui serve para você que vai vir trabalhar e quer deixar teu carro aí e pegar outro ônibus para poder economizar se é gasolina, que é gasolina bem cara. Então é isso aqui, serve para isso, beleza? Acabei de descer do ônibus ali, eu vim andar de ônibus só para gravar esse vídeo, estou gastando dinheiro só para gravar esse vídeo. Eu mereço muito bem esse like, eu mereço muito bem essa curtida aí, já deixa com força, com total. Não tem a dancinha a mais, tem um pedido, beleza? Então acompanha esse vídeo aí, comenta, compartilha, eu quero te ajudar a conhecer Curitiba mesmo distante. De onde é que você está assistindo? Deixa nos comentários em qual cidade que você está, se você está em Curitiba ou não. Então beleza, papai, vamos que vamos, deixa de enrolação e vou mostrar para vocês toda a estrutura desse terminal aqui, o tamanho dele e tudo mais. E as informações eu vou falar por áudio para poder ficar melhor a comunicação com vocês, beleza? Então acompanha aí que não é nós, papai, estamos juntos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau.